Meu Amor Tua carta veio acompanhando O cartão mostrando um vaso de flor Nesse vaso eu vi a verdade A felicidade do nosso amor Meu amor, me escrevo outra vez Eu aqui estou sempre esperando Tua carta pra mim é um prazer Não me deixa esquecer quem está me amando Tua carta veio acompanhando O cartão mostrando um vaso de flor Nesse vaso eu vi a verdade A felicidade do nosso amor Meu amor, se estás me ouvindo E desejas de fato me amar Me escreva de novo outra carta E me marque uma data pra nós encontrar Tua carta veio acompanhando O cartão mostrando um vaso de flor Nesse vaso eu vi a verdade A felicidade do nosso amor O cartão mostrando um vaso de flor O cartão mostrando um vaso de flor